Fala rapaziada, tudo bem? Aqui nesse vídeo vamos falar sobre as últimas atualizações que tivemos aqui no Naraka Blade Point. Tem muita coisa nova, tem evento de ovos aí, ovos de Páscoa, tem dungeon nova, né? Pra ser mais específico, boss novo, inclusive tem um trailer pra gente reagir aqui. Eu ainda não tenho ela liberada, né? Porque, pra você que não sabe, o Naraka, além da parte Battle Royale, ele tem a parte mais PVE, que você pode ir com amigos, derrotar bosses, etc. E temos boss novo, mano. Muita promoção também de skin e skin personalizada de Páscoa. Vou estar mostrando tudo pra vocês aqui hoje, demorou? Se for a sua primeira vez aqui, é importante você avaliar esse vídeo com o seu gostei. Se você não gostar, não tem problema, você dá deslike no final do vídeo, tranquilo. Também é muito importante que você deixe o seu comentário, que ajuda bastante, demorou? Se você quiser baixar o Naraka, o link vai estar aí nos comentários fixados e também na descrição. Naraka pode ser jogado em cross-plataforma, na Steam, no Playstation 5, Game Pass. Então, você pode jogar em várias dessas plataformas aí com um amigo seu, que de repente tem um Playstation 5 e você tem um PC. Safe, meu filho. Dá pra todo mundo jogar feliz. Como eu não tenho ainda o modo de campanha com o novo capítulo e novo boss liberado, a gente vai estar reagindo aqui ao vídeo que o próprio Naraka postou no canal deles. Demorou? Vou soltar aqui pra vocês darem uma olhada. Mano, esse jogo, ele capricha demais, é muito bonito, mano. Os detalhes, os bosses, mano, é tudo muito lindo, não tem como. Olha isso. É literalmente tipo uma... parece uma Valkyria, tá ligado? Uma mulher morcego e monta nesse... esse Madimbo aí. É o Lil Pump do LOL. Lil Pump? Lil Lamp? Pra você que nunca jogou essa parte mais PVE do Naraka, mano, recomendo. É difícil, tá? É difícil, principalmente se você for sozinho. Você pode ir sozinho em dupla, trio. Mas vou te falar, sozinho o bagulho é o anco de abamaçô, tá? É bem chatinho. Lembrando que tem nível de dificuldade também, né? Tem só o nível... tem o nível normal e o nível... Calvo maluco. Termine, termine e sai a calvo. Ó, bonitão, véi. Achei bonito, mas eu acho que um que... Eu esqueci o nome do capítulo que tem aqui, que tem um boss lá. Eu achei mais bonito. É um cara grandão, parece um inaço da vida, sei lá. Ô, louco. Shadow of the Prince Thermal. Já tá disponível já, né? Já aqui pra quem tá jogando, mas pra quem já tem liberado. Lembrando que os capítulos, pra você poder ir desbloqueando eles, você literalmente tem que ter feito o de cima, né? O anterior. E esse aqui é o último. Pra você poder fazer esse novo capítulo, você clica aqui, ó, em Confronto, aqui em cima. Confronto. Clica aqui. E aqui, ó, você já tem Ilha de Moros. E tem aqui, ó, o último capítulo. Que é o capítulo 5, né? O último que chegou, ó. Cataclismo das Planícies Outonais. É esse capítulo aqui. Tá vendo que ele tá travado, ó? Ele fica preso atrás do capítulo anterior. Então você tem que ter passado. E aí tem nível normal, difícil, grito noturno e domínio enigma. Misericórdia. Imagina quão difícil deve ser o grito noturno. Deve ser um bagulho de maluco. Mudando de evento aqui agora, a gente tem uma estátua de um coelhinho aqui da Páscoa. Que fica bem aqui no centro, né? Como se fosse uma cidade. Pra você poder ter acesso, você tem que apertar Tab, ó. Apertou Tab, você já consegue vir pra cá. Inclusive, a gente consegue virar essa bolota maluca aqui, ó. Você se transforma nela e você consegue ficar trolando por aqui, ó. Com isso, quando você vira um ovinho desse e você entra em combate aqui com outros ovinhos, a gente ganha um item pra poder interagir com a estátua. Eu ganhei o meu item aqui já, provavelmente é um por dia. Cadê? Ganho um total de um ovo de Páscoa. Vamos ver. Bate mais. Enquanto eu tô batendo, eu tô ganhando. Lá ele, ó. Três ovos. Três ovos e por aí vai. Ó, consegui sair. Vamos interagir aqui com a estátua agora? Ó, tá pedindo pra gente segurar. Vamos ver. Opa! Presente de teste lendário. Ah, entendi. Isso aqui é literalmente a gente meio que tem uma skin, ó. Escolha uma das seguintes recompensas de cartão de teste de sete dias. Tenho mais? Tenho mais? Tenho, tenho mais, ó. Vamos abrir aqui. Ganhei algumas recompensas. Será que ganhei skin aqui também? Opa! Mil moedas de tie? Lindo. Ó, tô sem agora. Então não daria mais pra mim jogar. Mas bem legal, mano. Bacana. Vamos ver aqui o negócio que eu ganhei. Foi esse baú aqui, ó. Isso daqui é skin. Olha só, véi. Então a gente tem acesso a literalmente durante sete dias testar roupa. Isso aqui é skin de arma? Nossa, skin de katana. Olha isso. Ui, Messi. Que isso? Dá pra você ver só dando um clique aqui, ó. Adaga. Isso daqui é o quê? Espada reta? Isso aqui é uma espada reta ou uma espada normal? Eu não sei. Essa daqui. Lança. Mano, e tudo raro, hein? Não são as mais lendárias, mas tudo rara. E durante sete dias? Bastante tempo, ó. Pô, bacana, mano. E tem skin também. Pô, muito legal. E de graça você pode testar isso lá, tá? A gente também tem evento com a chegada dessas duas coisas novas, né? Que é o boss novo. E também esse evento de Páscoa de ovo aí. Você vem aqui, ó. Em centro de eventos. Dá um clique aqui. E tem, ó. Evento temporário. A gente tem aqui, ó. Caça aos ovos. E aqui já diz o que você tem que fazer pra você poder ganhar esse ovo de Páscoa aqui. Ó. Transforme-se uma bola de coelho de naraca cinco vezes na ilha. Que é quando você aperta a tab, tá? Então você precisa fazer isso cinco vezes. Vocês viram como eu virei uma vez. E com isso eu conseguiria dez ovos. E aqui embaixo tem outras missões, tá vendo? Ó. Execute um contra-ataque. Cause três mil de dano com armas corpo a corpo. Isso daqui já é em batalha normal, tá? Não é sendo um ovo. E aí a gente ganha esses ovos de Páscoa. Com esses ovos de Páscoa. Que vai até... Vai expirar dia quatro do quatro. Às cinco horas da tarde. Então essa é a data. Você pode trocar por recompensas aqui. Tá vendo, ó. Pra você poder pegar esse baú, por exemplo. Essa lanterna, no caso. Você precisa de oitenta ovos. Pra poder pegar esse ícone. Vinte e quatro ovos. Pra poder pegar esse adorno aqui. Isso daqui é um adorno. Cento e vinte ovos. Então tem várias recompensas, tá vendo? Lá naquele coelho que a gente fala lá que a gente ganhou a recompensa. A gente consegue ver o que vem, ó. Pode vir esses itens aqui. Tá vendo? Lembra que eu ganhei mil moedas. Ganhei esse baú. Tudo isso daqui pode vir lá no coelho, ó. Meu histórico é esse. E tudo isso daqui pode vir lá. Bem bacana. A gente também tem um evento pluma do passado. Que tá relacionado à nova chegada do novo boss, né. Novo capítulo. Basicamente também tudo baseado em missão. Então a gente tem aqui, ó. Login. A gente recebe essas penas de rundum aqui. Temos, ó. Jogue partida de confronto com amigos. Jogue duas partidas. E a gente vai colecionando essa pena de rundum que também vai só até dia 10 do 4, né. Hoje é dia 21 do 3, quando eu gravo esse vídeo. E aqui na parte de resgate também são recompensas que a gente pode pegar. Ó. Tá vendo? Tem algumas coisas aqui que a gente pode obter com essas penas. Então no caso é só fazendo missãozinha mesmo. Tem missão diária e tem missão de desafio que dá mais penas por desafio no caso. Por fim, não menos importante, aqui na parte de loja, né. No cashzinho pra você que caixa. Tem muita coisa com promoção, mano. Então a gente tem esse adorno aqui, ó. Que de 5.200 tá por 3.300 ouros, né. Cash aqui do Naraka é literalmente o ouro. A gente também tem esse robozinho aqui, mano. Quando você Uta, no caso, né. De 1.000 por 600. E por aí vai, ó. Alguns trajes aqui, ó. De 1.800 por 1.500. Ó. Trajezinho aí pra todo tipo de personagem. E pra arma tem? Nossa, delícia. Gema de flor da alma. Cataná de 1.500 por 1.000. Que que é isso aqui? Falâmina de coral. Caraca, de gelo, mano. Lindíssima. Tem algumas coisinhas mais fofinhas, ó. Aqui é literalmente um coelhinho, mano. Muito fofinho, velho. Ó, ó, ó. Você pode equipar aí de toda forma. Então se você tem um cascalinho aí, um dinheirinho a mais. Chegou o momento aí de você liberar o escorpião do bolso. E deixar seu boneco tunadinho aí. Roupinha nova. Skin de arma. Botar ali um coelhinho na cabeça. É melhor coelho do que outra coisa, hein? Vai por mim. Essas são as novidades que a gente tem no Naraka. No finalzinho aqui de março. Se você chegou até aqui, é importante avaliar esse vídeo. Caso você queira jogar o Naraka, o link tá aí embaixo. É gratuito. Não importa se você vai jogar no Playstation 5, Steam, Xbox Game Pass. Tem Game Pass pro PC. Eu, inclusive, jogo no Game Pass. No PC, gratuito. Então testa o jogo aí. Pode ser que você curta. O jogo tem muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Skin, personagem. Pô, muita coisa. Ele é um Battle Royale, né? Parte PVP. Mas ele também tem muita coisa PVE, mano. Muito da hora. Interessante. Bom, de toda forma, muito obrigado por ter chegado até aqui. Tamo junto. Valeu. Falou.